Rendo muito Sua vitória que hoje não faz parte do repertório Então veja a minha aqui no observatório Cês sabem que nessa vida que eu sou mais notório Vou te matar e vou registrar lá no cartório Entende que aqui eu até faço um relatório Que você rima aqui só pra agradar o auditório Eu vou te esforçar e cê vai pro ambulatório Porque nessa fita precisa de um aparelho respirar Então o investe começa e há muito tempo nessa estrada Cê quer combinar rima então faço nessa levada Cê quer registra então também registra as decorada E para de pagar de faminha rapaziada Você não tem levada, você não tem estrada Cê fala muito, muito e no final não fala nada Não fala nada, falou que eu não tenho levada Vacilão, mas vou levar você pro caixão Hoje vai ser sua morte, nem conta com a sorte Te despacho pro Polo Norte e compro passaporte Você vai me levar pro caixão, tudo bem eu sei Só que aí eu ressuscito, fidelidade aos pés do rei Bagulha é sério mano, se não é 4x4 Então hoje eu passo por cima e eu te massacro Cê não massacra, você não tem estética Gustavo é um massacre E aqui na rima elétrica vai vendo Eu passo até uma vertigem Porque cê sabe que aqui você não tem origem Só que você quer tá muito adiantado A rima é elétrica e você vai morrer eletrecutado Bagulha é sério mano, te mato na levada Você só paga de faminha pra rapaziada Fechou o primeiro round, terminou, começa a fala DJ Esplanar, esplanar, esplanar Só que eu começo então nesse improvisado Não tem nem o que esplanar Esse merda já tá mais do que esplanado Cê sabe mano, com fama ruim, é bem assim Cê sabe que nunca ouviu algo tão ruim Cê tá ligado, te mato agora Na moral, então é hoje que cê chega e sua coroa chora Sem demora, então hoje você vai embora Abaixa aí meu mano, vira as costas e vai embora Chora Vou embora pra não ouvir as merda que cê fala Cê tá ligado parça que você é um mala Falou que eu vou morrer eletrecutado Você vai mal ouvir sem saber o dicionário Cusão, fufê agora sua rima cai Minha coroa chora, chora a sua e o seu pai Vai junto, fufê é um conjunto Nem preciso bater nesse cara que não passa de um de fundo Cê não precisa, cê não tem argumento Eu sou tipo mala, tem que ver o conteúdo que eu carrego dentro Cê tá ligado parça que você não tem mano Então veja o bagulho que o pivete manda bem Manda bem mano, não dá azia Cê carrega uma mala, mas ela é sempre vazia Porque cê tá ligado aqui na disciplina Todo eletrizado é mala de cocaína É, com certeza tô eletrizado Eu carrego vazia pra caber mais um MC folgado Então vai embora pra sua casa Hoje eu te queimo mano, como um cigarro com a sua brasa Com a sua brasa, mas eu chego na moral Não é mala, mas sou o leão pro seu quintal Vai entendendo aqui que você não faz o rap Pescoço do não é assim, é a peida, se do filho, se ferbe Terceiro! 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 Terceiro round! Os jurados votam em 3, 2, 1 Terceiro round! Terceiro round! 3x0! Terceiro parou, infar! Tá bien! Ai quem? Quem vai? Vai! Terceiro e decisivo! O round! Quem quer uma batalha pesada, violenta, sangrenta? Mão pro alto e grita o seu crânio! Trimper! Pode falar DJ! Aí sim! Hum! Mão pro alto todo mundo! Energia positiva, energia positiva! E matar ele, e matar ele, e matar ele, e matar ele Eu sou preso, leve, não pode crer Que eu chego na batida e chego só pra matar você Quer falar de aparência, esse é o pique Ainda bem que isso aqui é a central e não São Paulo Fashion Week, o sol vai tomar no cu Hoje eu te mando de novo, eles tão bosta lá pra zona sul Bagulho é sério, mano, arrima em brasa Bataleço o movimento, cê vai se movimentar e ir pra sua casa Ir pra minha casa, mas aqui eu faço show Cê mandou a mesma rima lá pro afrou Para de repetir, MC repetitivo Cê tá ligado que não tem o incentivo A vida é foda, então para de decorar A minha rima é foda e ela vai elaborar Porque cê tá ligado, eu corro pique atleta Pescoço parece um regulador de banco de bicicleta Eu tô bem tranquila Não, a diferença é que o afrou é bom E você, não Primeiramente eu venho acabar aqui com esse imbecil É batalha de rima e não devoce Brasil Cê é quem que é o parceiro, para com essa soma Porque cê tá ligado, a piada é tipo o zorro MC pra gritar, sabe como é Eu repito a do afrou e cê repete a do Pelé Mas, mano, para com isso Rap pra você nunca foi questão de compromisso Compromisso, mas eu falo na moral Cê queria tá lá com Carlinhos Brau tocando um berimbau Já que eu falei disso, aqui no compromisso Cê tá ligado que você só sai com prejuízo Cê é louco, pesadão, roladão Vocês ouviram, vocês se viram Barulho para Pivete Barulho para Gu Por vocês, 1 a 0 Gu e os jurados votam em 3, 2, 1 3 a 0